Olá pessoal, sou o Kaique e hoje estou aqui na Casa do Organista para participar do grande evento do Sorteio do Órgão D2 Classique, evento este que está dando a oportunidade a uma pessoa que ainda não tem um instrumento a adquirir. Hoje é uma das maiores remendedoras de órgãos que tem no Brasil, uma das lojas mais conhecidas, atende todo o território nacional e é um prazer imenso ser parceiro dessa empresa. Hoje estamos aqui por conta do sorteio que vai ter no final da tarde, estou muito ansioso para saber quem vai ser a ganhadora e espero que vocês gostem bastante do evento. Um grande abraço a todos! Olá pessoal, sou a Marcilene, aqui da Casa do Organista. Hoje estamos festejando nosso quarto aniversário, estamos muito contentes. Agradecemos primeiramente a Deus que sempre nos ajudou, nos iluminou, deu força, coragem para a gente chegar até onde nós chegamos hoje aqui. Então estou gravando esse vídeo hoje aí para vocês, para agradecer mesmo, sabe, a todos que vieram. Hoje desde cedo a gente tem recebido bastante pessoas aqui na loja. Nossa gente, não tenho palavras para agradecer esse carinho de vocês, viu? E desses quatro anos vai virar 10, vai virar 20 e contamos sempre aí com vocês. Deus abençoe a todos! A gente queria agradecer a Casa do Organista, que é uma revendedora, tocar exclusivo na região de Campinas, né? Que vem fazendo esse trabalho maravilhoso. Eles não visam só a venda do produto para o cliente, né? Ela é um sonho, acho que ganhar um órgão com o marido, comprar um órgão para a esposa é um sonho, né? Então hoje a Casa do Organista está realizando esse sonho maravilhoso, que são para vocês. Queria agradecer em nome da Tocay, tá? Por todos que estão aqui presentes. Muito obrigado! 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 Obrigado!